E o RIC Notícias começa falando das alterações nos turnos das creches municipais. Isso vai dar um pouco de dor de cabeça para muita gente. É que para se adequar à lei federal de 2013, muitos municípios estão tendo que fazer mudanças nos horários das aulas. A lei, essa lei garante educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Mas o déficit nas vagas da pré-escola é enorme. Isso é enorme não só aqui, isso é enorme em todo o país. Vou conversar com o Oswaldo Sagaz, que está por dentro desse assunto. Oi, Sagaz, boa noite. Sagaz, isso significa que o turno integral acabou? Sim, Paulo, boa noite para você, boa noite a todos. Em algumas cidades, como Blumenau e Itajaí, já não existe mais o período integral. Foi a alternativa encontrada pelas prefeituras para ofertar mais vagas nas creches. Problema mesmo para as famílias, né, Paulo? É que muitos pais trabalham o dia todo e agora precisam se virar como podem para cuidar dos filhos meio período. Abrir novas vagas em creches é sempre um grande desafio para as prefeituras. Em Blumenau, por exemplo, para ampliar o número de crianças matriculadas, desde 2016, foi extinto o período integral. A fila de espera na cidade é de mais de 5.500 crianças. Em Joinville, a Secretaria de Educação vai manter o período integral para a educação infantil. Hoje, na rede municipal, são quase 9 mil crianças frequentando as creches. Para 2018, a prefeitura prometeu abrir pelo menos 600 novas vagas, além de comprar outras em creches filantrópicas e privadas. Já em Itajaí, a partir do ano que vem, todas as crianças terão que ficar apenas um período nas creches. Com o fim da integralidade, a prefeitura deve criar 3.500 novas vagas. A ideia com isso é baixar a fila de espera, que hoje é de quase 4 mil crianças. Na capital, mais de 13 mil crianças são atendidas nas creches do município. Hoje, 2.400 crianças estão na fila de espera. A partir de 2018, a Secretaria de Educação vai reduzir para dois terços as vagas do período integral. Com essa reestruturação, a prefeitura pretende abrir mais 3.400 vagas. Dessas 3.400 novas vagas, dois terços delas, ou seja, em torno de 2.300 vagas, serão integrais e 1.100 vagas serão parciais, de 5 horas e meia de atendimento. Para o Conselho Municipal de Educação da Capital, é preciso mais investimentos na área, principalmente com a construção de novas creches e a ampliação das unidades já existentes. Os royalties do pré-sal seriam destinados exclusivamente para a educação do povo brasileiro. Atualmente, a gente não tem mais ouvido falar entre os políticos de que esta grana seria destinada à educação e à saúde. Eles se divertem com essa massinha aí. Agora, diminui o tempo de atendimento para aumentar o número de vagas, seria isso? Deu para entender que é. Foi a fórmula encontrada por algumas administrações municipais. O ideal, na verdade, o ideal não seria aumentar o número de creches? Dependendo do dinheiro do pré-sal, tem muito mais recurso por aí. Pois é, creches em horário integral, que ocuparam várias campanhas de candidatos a prefeitos, começam a ser modificadas por imposições de uma realidade diferente, muito diferente das promessas. O ônus, é claro, irá atingir várias famílias, infelizmente.